E aí? Minha estreia só é em Floripa dia 23. Amanhã é um longão de fim de semana. Aqui é o passado Maraos, em Coreia, uns 21 quilômetros. Esse é o meu companheiro lá na 21 quilômetros. Estou tirando tudo para a Maratona Internacional de Porto Alegre. O dia vai amanhecer e a comida vai ser muito boa. Hoje domingo 2 de junho de 2019, 4 e meia da manhã, prontos para a Maratona Internacional de Porto Alegre. As barracas já estão montadas, os atletas estão chegando, os atletas também. Eu vou filmar esse momento. Como é que está? Vou filmar esse momento. Vai fazer os 42 minutos? Vamos lá. E aí? Vamos lá. 21 quilômetros! Na maioria, primeira vez. E eu vou fazer um montão de domingo hoje. Um abraço a todos. Bulam Prava! Boa! Alô! 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 Por conta, A CIDADE NO BRASIL Vai largar! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai fazer os 21 também? Vou fazer os 21 Que bom esse exercício ainda Essa é a minha preparação para a minha primeira maratona Dessa 3 semanas Vai fazer a primeira? E aí é o único que vem fazer essa E aí Vai lá? Tu vai fugir Vamos lá que foi medo Tentando chegar no final Tentando chegar no final Tá mais rápido que eu E aí Não filma uns vichão? Não, não, não Depois tem contato, é trabalho na edição E aí qual é a expectativa? A expectativa é chegar nos 42 Rindo ainda Rindo ainda Me explica como que eu até hoje não consegui Acompanha, segue junto Olha quem eu encontro no meio da multidão Vamos lá, vamos lá professor Jibar, como é que tá Jibar? Tô tranquilo até agora, vamos até os 21 Tá carifício professor Show de bola Vai professor Vai professor Boa prova Boa prova E aí, professor! E aí? Tudo bem, cara? Boa prova! Bracaria? É, né? Boa prova! 21? Show de bola! Vamos lá! Tio Maico fazendo um logueu de domingo pra Conrad! É, é, é! É o último, hein? É? Semana que vem tamo lá! Ah, show de bola! Vamos tá acompanhando! Abre o pé! Sucesso pra caramba, professor! Obrigado! Corre, professor! Bora, professor! Tem aqui a minha palha dentro do rosto! Show de bola! Na matéria hoje é como chegar vivo! O que vai cair na prova? Como chegar vivo! E sorrindo! Porra! Eu não sei! Com quem eu estou pedindo o Fort problema de Angra? Tô levando a R wildru... O que vai cair quer ver? Ana burra, rapaz! Corre, ru tá lá�! Olha ele! Espevia um YOL! Barre, decora! Barre, parre, parre! Barre, porra! Boa! 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 Bora lá! Corre, professor! Boa! Boa! Vamos fazer barulho! Boa! 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 Muito obrigado, olha ali como é que está a medalha! Eu vou agradecer isso. Com certeza. Obrigado. Me agradecemos. Parabéns. Morte, morte, morte. Professor Tomaz, completou em quanto hoje? RP, professor Tomaz? 1h41. Olha, tá perto dos 30. Quase. 1h30 na próxima, professor Tomaz. 1h30. Mais 1h41, show de bola, né? Como é que foi a prova? Fogou, tranquilo. Fogou? Tranquilo? Nenhum imprevisto? Não. Show de bola. Corre, professor! Corre, professor Tomaz, professor Tomaz, professor Tomaz, professor Tomaz.